Olá, minha primeira série, seja bem-vindo, seja bem-vinda hoje na nossa sala de química. É sempre um grande prazer receber todos vocês aqui na sala de química. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa lista 4. Ah, Rose, muita gente perguntou, né, que eu não tinha colocado ainda lá, aonde estavam as listas. As listas estão lá na décima sexta quinzena. E nós vamos fazer a correção das últimas questões, porque a lista 3 é muito parecida com essa lista 4. Então, hoje nós vamos corrigir o quê? Olha aqui para o quadro comigo. A lista complementar 4. E essa lista, galera, fala exatamente sobre o quê? Abre aqui para mim, por favor. Essa lista fala exatamente sobre ligações. Hoje nós vamos finalizar o assunto de ligações iônicas e ligações covalentes. E aí, conseguiram fazer a lista? Já começou a entender como é que é o processo das ligações iônicas e ligações covalentes? Ah, isso é bom. Então, vem comigo, vamos corrigir essa lista, vem cá. Olha só. Então, vamos passar isso daqui. A tabela periódica, eu quero que vocês tenham em mãos aí. A tabela nunca pode ficar guardada. Ela tem que estar presente aí em todas as aulas de química, nas provas, nas aulas, para a gente resolver aí as questões. Então, aqui nós temos a tabela. E a tabela tem 18 famílias, 7 períodos. Lembrando que aqui, para as ligações iônicas, a gente utiliza muitas famílias, né? Então, eu trouxe a tabela periódica. Dentro da tabela periódica, o que a gente tem que prestar atenção? Exatamente nisso daqui, ó. Quando se fala de ligação iônica. Os metais alcalinos que são presentes na família 1A, eles são metais e eles têm um elétron na sua última camada de valença. Então, eles têm que doar um elétron. Então, eles fazem ligações iônicas. Eles doam um elétron, porque ele tem um elétron na última camada. E eles doando esse um elétron, eles vão ficar com oito elétrons na última camada. Os metais alcalinos terrosos da família 2A, né? Eles têm dois elétrons na última camada. Também são metais e eles têm que doar quantos elétrons? Exatamente dois elétrons, porque se eles não doar dois elétrons, eles não ficam com a configuração de um gás nobre. Por isso que eles precisam doar os dois elétrons. Família 3 e fazem ligação iônica, tá? Família do boro, 13 ou 3A, também é metal. E a metal, porque nessa família nós temos a presença tanto de ametais quanto de metais, eles têm que doar três elétrons. Então, fazem parte aí da ligação iônica. Quando doa, significa que estabelece ligação iônica. Família 14, que é a família do carbono ou 4A, eles têm quatro elétrons na última camada. São metais ou ametais, porque nessa família também temos aí a presença de metais e elementos ametais. Normalmente, só fazem ligações covalentes, então família 4, 14 não faz ligação iônica. E eles precisam compartilhar quatro pares de elétrons, que são exatamente os quatro pares de elétrons que eles têm na última camada. Família do nitrogênio 15 ou 5A, tem cinco elétrons na última camada. Todos são ametais e eles podem tanto estabelecer ligação covalente quanto as ligações iônica. Quando eles recebem, eles estão estabelecendo ligação iônica. Então, eles têm que receber quantos? Três. Quanto eles compartilham, também eles têm que compartilhar três elétrons. Então, eles fazem exatamente três ligações. Os calcogênios são todos os elementos pertencentes à família 16, ou seja, eles têm seis elétrons na sua última camada. Todos são ametais. Quando eles estabelecem ligação iônica, eles têm que receber dois elétrons. Quando eles estabelecem ligação covalente, eles têm que compartilhar dois elétrons. Então, eles têm que fazer duas ligações. Os halogênios, que é a família 17 ou 7A, têm sete elétrons na sua última camada. Também são ametais. E podem estabelecer tanto ligações iônicas quanto ligações covalentes. Eles têm um elétron. Então, quando eles estabelecem a ligação iônica, eles podem receber um elétron. E quando eles estabelecem ligação covalente, eles podem compartilhar apenas um par de elétrons. Ou seja, fazer uma única ligação. E aqui, galera, é muito interessante vocês saberem disso. Porque a tabela periódica, o número da família indica quantos elétrons eles têm na última camada. E aí, você consegue identificar se é ligação iônica ou ligação covalente. Ok? Então, revisado aí os nossos assuntos sobre ligação iônica, ligação covalente. Agora, nós vamos fazer as correções. Então, venha comigo, pega caderno, pega caneta, pega o lápis aí. Vamos fazer todas as anotações possíveis aí. Se acertou, coloca um certo. Se não acertou, não tem problema. Sabe por quê, galera? Porque nós estamos aqui agora para isso, para fazer essa correção. Então, vem comigo aqui, olha só. Olhe para o quadro. Nós vamos começar da questão 17. Esse é o último bloco daqueles exercícios que eu coloquei. Então, quando átomos dos elementos carbono e hidrogênio combinam-se, originam-se o composto. Então, só relembrando aí, tudo que foi falado, né? Ligação covalente. Ocorre entre quem? Entre hidrogênio e os ametais. Quais são os ametais? Família 13, 14, 15, 16 e 17. Então, quando o hidrogênio estiver ligado a um desses elementos pertencentes a essas famílias, é uma ligação covalente. Ou entre os ametais e ametais. Tá? Então, entre eles. Entre quem? A família 13, 14, 15, 16 e 17. Veja, não tem família 1, não tem família 2. Então, é ligação covalente. Há compartilhamento de elétron. O carbono pertence à família 14. Ele é um ametal. O hidrogênio está na família 1, mas ele não pertence à família 1. Ele só estabelece ligações o quê? Covalentes. Então, ele está na família 1A. Então, vamos lá estabelecer essa ligação. O carbono está na família 4. Então, ele tem 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Beleza? Tranquilo até aí? E o hidrogênio tem 1 elétron na última camada. Precisa se estabilizar. Os dois precisam se estabilizar. O carbono precisa de 8 e cada hidrogênio precisa de 2. Lembrando que o hidrogênio e o hélio se estabilizam com 2. E aqui nós temos aí, ó, se o carbono precisa de 4, então vamos ter 4 hidrogênios. Porque ele precisa compartilhar 4 pares de elétrons. Se nós temos um hidrogênio aqui, cada hidrogênio vai compartilhar o seu par de elétrons. Então, está aqui, 1, 2, 3, 4. Aí, ó. O carbono tinha 4. Compartilhou mais 4 de cada hidrogênio, ficou com 8. Beleza? Cada hidrogênio ficou com 2, ele tinha 1. E compartilhando o elétron com o carbono, ficou com 2, então se estabilizou. Então, hidrogênio estabilizado, carbono estabilizado, vamos escrever a fórmula. Então, temos um C, não é isso? Temos um carbono, mas temos quantos hidrogênios nessa fórmula? 4. Então, quando o carbono se combina com o hidrogênio, nós temos aí o CH4. E aqui eu chamo a atenção. Muita gente deve ter falado assim, ah, mas por que não é CH2? Por que não é só CH? Preste atenção. Todos os elementos estabelecem ligação iônica ou covalente para ter 8 elétrons na sua última camada. Precisa se estabilizar. E aqui eu chamo a atenção para vocês. Todos os elementos da tabela, com exceção do hidrogênio e do hélio, buscam ter 8 elétrons na sua última camada. Então, a ligação covalente e a ligação iônica estabelece isso, dá essa estabilidade a esses elementos. Então, se o carbono tem 4, ele precisa ter 8, concorda comigo? Como é que eu vou escrever só 2 hidrogênios? Não posso. Ele tem que ter 8, então ele tem que compartilhar 4 pares de elétron. Então, foi por isso que a gente escreveu 4 hidrogênios. Para quê? Para estabilizar o carbono. Ok? Para estabilizar o carbono. O carbono precisa ter 8. Se eu escrevesse apenas 2, ele não ia ficar com 8, ele ia ficar instável. Ele não pode, ele tem que estar estável. Precisa ter 8. E aí a gente precisa completar a regra do octeto. Claro, que cada hidrogênio só pode fazer uma ligação. Cada carbono compartilha 4 pares de elétrons. É isso que tem que ficar nítido aí para vocês, tá bom? Então, volta aqui. Vamos lá para a questão de número 18. O hidrogênio se ligar com cloro, oxigênio e enxofre origina-se compostos que apresentam respectivamente formulados. Então, vamos lá. O hidrogênio, família 1A. Acabamos de ver. Ele tem 1 elétron na última camada. O cloro pertence à família 17 ou 7A. Olha aí na tabela de vocês. O oxigênio pertence à família 16 ou 6A. O enxofre também na família 16 ou 6A. Beleza. Então, agora nós vamos botar em prática as regras. Se o hidrogênio tem 1 elétron para compartilhar, o cloro tem quantos elétrons em volta dele? 7. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ele só pode fazer uma única ligação. Não foi isso que a gente viu lá no quadro? Que todos os elementos da família 17 só pode fazer uma única ligação. Então, ele pode só receber um único elétron. Opa! Aqui não é compartilhar, perdão. Aqui não é iônico. Aqui é exatamente uma ligação covalente. Porque aqui ninguém pode perder nada. Aí. Pronto. O hidrogênio entrou com um elétron e compartilhou um lá com cloro. O cloro precisa de um elétron. Então, está compartilhando o elétron dele e, ao mesmo tempo, pegando emprestado do hidrogênio. Cada hidrogênio ficou com dois. Perfeito. Estável. E o Cl aqui ficou com um. Então, qual é a fórmula que temos aqui? Um H, que a gente escreveu só um H. E quantos Cl nós escrevemos? Um. A fórmula é HCl. Perfeito. Vamos agora para o oxigênio. O oxigênio tem seis elétrons na sua última camada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Precisa ganhar dois elétrons para ficar com oito. Então, ele faz duas ligações. Cada hidrogênio só pode fazer uma única ligação. Ele não pode fazer mais do que uma única ligação. Então, nós vamos colocar um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. E vamos compartilhar os pares de elétrons. Está aqui, ó. Este oxigênio ficou seis e compartilhou dois de cada hidrogênio. Está com oito. Está estável. Mas quantos hidrogênios nós precisamos para estabilizar o oxigênio? Dois. Porque o oxigênio precisava fazer duas ligações. E cada hidrogênio só faz uma. Qual é a fórmula? Quantos H nós escrevemos? Dois. Quantos oxigênios? Uma. Então, essa é a fórmula da água, né? O enxofre também vai ter a mesma formulação, né? Porque está na mesma família. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, cada hidrogênio vai entrar com um também. E aí, nós teremos exatamente H2S. Essa é a fórmula de cada um através das ligações covalentes. Está certo? E qual é a resposta correta aí? Respectivamente, então, do cloro. É a primeira. HCl, 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 HCl. Beleza. Depois, o oxigênio. H2O, 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 H2O. Beleza. E, por fim, o enxofre. H2S. Essa daqui já não é. Essa daqui é H2S, beleza. E essa daqui é HS2, não. Então, qual é a alternativa correta? A letra B. Simples e fácil quando você coloca aí a teoria em prática. Nós vimos lá no quadro a quantidade de ligação que cada um tem que fazer. Tanto na ligação iônica, quanto na ligação covalente. Esse é o grande lance das ligações. É saber qual é a família, quantos elétrons ele tem na última família e quantas ligações cada um pode fazer ali. Então, o hidrogênio só pode fazer uma ligação. Por que, Rose? Porque ele só se estabiliza com dois elétrons. Então, ele só pode estabelecer uma única ligação. Se eu colocar o hidrogênio fazendo mais de uma ligação, não tem como. Ele não tem como compartilhar mais de um elétron. Ele só tem um elétron para compartilhar. Então, ele só pode fazer uma ligação. Ou o cloro está na família 17. Então, também só pode fazer uma única ligação. O oxigênio está na família 16. 6 para 2 ou para 8, falta 2. Então, ele pode fazer duas ligações. Essa é a norma aí. É o lance para você se ligar e ver se é uma ligação covalente ou uma ligação iônica e quantas ligações cada elemento faz. Beleza? Tranquilo? Então, vem comigo aqui. Vamos continuar aqui na nossa correção. Os átomos dos elementos P e B, P e B, P e BR, quando combinam-se, forma-se o composto cuja fórmula, tipo de ligação é respectivamente. Fósforo. Qual é a família do fósforo? Vamos lá. Família 13, família 14, família 15. Então, quantos elétrons ele tem na última camada? 5. Não é isso? 5. Então, vamos lá. Deixa eu botar um vermelho aqui para ficar mais bonito. Tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Ele precisa fazer 3 ligações, porque 5 mais 3 dá 8, né? E o BR? Aqui está na família 15 e aqui está na família 17. O BR só pode fazer uma ligação. Então, cada BR tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Então, vamos lá fazer, estabelecer aqui o compartilhamento de elétrons. Cada um entra com o elétron. Então, está compartilhando. O P vai pegar o elétron compartilhado BR e o BR vai pegar o elétron compartilhado P, que é do fósforo, né? Beleza. Então, o bromo ficou tranquilo, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas compartilhou 1 aqui, 8. Ele está estável. Só que o fósforo não. O fósforo precisa ter 3 ligações. Ele só fez 1 até agora. Então, a gente vai repetir aquele que está estável. Quem é que está estável? O BR? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando se repete, repete ele com o número original dele. E vamos fazer o compartilhamento aqui. Pronto. Esse BR ficou estável, mas o P ainda não. Então, vamos repetir novamente o BR. 3, 4, 5, 6, 7. E fazer o compartilhamento. Está aí. Agora sim. Esse BR ficou com 8 e o P também ficou com 8, porque ele tinha 5. E compartilhou 1 elétron de cada BR, somando 5 mais 3, vai dar exatamente aí 8. Qual seria a fórmula disso daqui? Quantos P nós escrevemos? 1. Só tem uma letra P escrita aqui. Mas quantos átomos BR nós precisamos para estabilizar o P? 3. P, PR, 3. É uma ligação iônica ou é uma ligação covalente? Houve transferência de elétron aqui? Não, não houve. P é ametal. Né? É um ametal. BR também é um ametal. Então, ametal entre ametal só pode ser ligação o quê? Covalente. Qual é a resposta correta? Letra C. P, BR, 3, covalente. Simples e fácil quando a gente coloca em prática a teoria. Então, toda vez que vocês forem fazer o exercício, vai falando a teoria em voz alta mesmo. Eu gosto de estudar assim. Eu gosto de estudar sempre falando em voz alta, porque eu escutando a minha voz, eu consigo memorizar mais rápido. Mas cada um tem seu jeito aí de aprendizagem, né? Tem uns que gosta marcando, tem uns que gosta de colocar cor, tem uns que gosta de ouvir música e estudar. Aí, né? Cada um tem seu jeito de estudar. Mas sempre que for fazer uma questão sobre ligação, tente falar a teoria. Porque vocês não vão esquecer e não vai errar. Tá certo? Volta aqui comigo. Vamos lá para a questão de número 20. Na molécula N2, os átomos de nitrogênio estão unidos por uma ligação covalente. Beleza. Ele quer saber se é uma ligação simples, uma ligação dupla, uma tripla ou uma dativa. Ligação simples é quando há apenas um compartilhamento de pares de elétron. Então, em cada ponta dessa tem um elétron. Ligações duplas é quando o átomo precisa fazer aí duas ligações. E ligações triplas é quando o átomo precisa fazer três ligações. No caso aqui, o nitrogênio está na família 15, 15A. Então, ele precisa fazer quantas ligações? Três ligações. Concorda comigo? Por que três ligações, Rose? Porque ele tem cinco elétrons na sua última camada. Então, precisa de mais três elétrons para ficar com oito elétrons. Então, se o nitrogênio tem que fazer três ligações, ele vai fazer três ligações simples. Ele está perguntando esse átomo aqui, N2. É uma ligação simples? Se ele estivesse ligando com outro elemento, o hidrogênio poderia ser simples. Mas aqui está falando N2. Então, eu tenho nitrogênio ligado a nitrogênio. Então, cada nitrogênio tem quantos elétrons? Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eles, cada um tem cinco. E eles precisam fazer três ligações. Então, vamos compartilhar três pares de elétrons. Um, dois, três. Então, na verdade, eles precisaram fazer uma ligação o quê? Tripla, né? Porque teve que compartilhar três pares de elétrons. Então, aqui tinha cinco desse lado. Com mais três desse lado, ficou com oito. Aqui tinha cinco desse lado. Com mais três compartilhado, ficou com oito. Então, todos os nitrogênios se estabilizam. Então, aqui nós fizemos uma ligação o quê? Simples, dupla ou tripla? Tripla. Está aqui. Rose, mas se fosse o nitrogênio com o hidrogênio? Ah, vamos ver. Se fosse o nitrogênio, um, dois, três, quatro, cinco. Mas, o hidrogênio, cada hidrogênio precisa de um, não é isso? Teríamos uma ligação simples aqui, teríamos outra ligação simples aqui e teríamos outra ligação simples aqui. Então, só teríamos ligação simples. Se a molécula fosse NH3, se tivesse escrito lá em vez de N2, NH3, aí eu teria só ligações simples. Rose, e se fosse NO, por exemplo? Se essa fórmula aqui fosse NO? Nitrogênio, um, dois, três, quatro, cinco. Oxigênio, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O oxigênio, família 16. Nitrogênio, família 15. Então, aqui precisa de três elétrons, não é isso? E o oxigênio, de dois elétrons, né? De dois elétrons para estabilizar. Aí, já teríamos que fazer outro tipo de ligação. Então, seria essa daqui. E não temos tempo para fazer essa, mas teríamos que fazer outro tipo de ligação para você fazer essa ligação aí. Mas aqui, essa molécula aqui, ó, é exatamente ligação tripla, ok? Então, eu só quis exemplificar, porque pode aparecer aí outras moléculas e perguntar qual é o tipo de ligação. Então, você sabe que podemos ter ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. Tá certo? Então, aqui era só mesmo para isso, exemplificar aí os tipos de ligação. Então, nitrogênio, ametal. Ametal ligado a ametal é uma ligação covalente. Como eu vou ligar nitrogênio com nitrogênio, cada um precisa de três, uma ligação tripla vai ser estabelecida nessa molécula aí. Tranquilo? Vem comigo aqui, vamos lá. Essa aula está um pouco comprida, mas precisa, viu? Porque a gente precisa fechar esse assunto hoje aqui. Átomos de hidrogênio e nitrogênio combinam-se... Aí, acabei de fazer esse exemplo lá na frente. Formando a ligação covalente. Qual é o composto molecular, tá vendo? O nitrogênio, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cada hidrogênio, um. O nitrogênio está na família quinze. Precisa fazer três ligações. Cada hidrogênio só pode fazer uma ligação. Então, eu tenho que estabilizar o nitrogênio, porque o hidrogênio foi estabilizado. Então, qual seria a fórmula? NH3. Essa é a fórmula do composto onde se liga hidrogênio com nitrogênio. Muito simples, muito fácil, né? Para atingir o octeto, o que é o octeto? Oito elétrons na última camada. O átomo de número atômico dezesseis deve perder dois elétrons, perder seis elétrons, receber dois elétrons ou receber oito elétrons. Então, aqui a gente pode dar uma revisada, né? Dezesseis, vamos lá. Um S2, dois S2, dois P6, né? Aqui a gente pode fazer assim, como também pode ir para a tabela periódica sem problema nenhum. Então, aqui já tem dez, doze, doze, tá faltando quatro. Tá aí, não é isso? Dez, dezesseis. Perfeito. Dezesseis. Qual é a família que ele está? Família 6A. Se ele está na família 6A ou 16, então esse aqui pertence à família 16A. Lembra aí? Ele está no terceiro período. A família A, porque termina na letra P. Somando os elétrons da última camada, nós temos a família 6A ou 16A. Significa que ele tem seis elétrons na sua última camada. Se ele tem seis elétrons na sua última camada, ele é um ametal. Ele pode perder dois elétrons? Não. Ele não pode perder dois elétrons. Ele pode receber dois elétrons ou ele pode compartilhar dois elétrons. Não é isso? Porque ele estabelece tanto ligação iônica quanto ligação covalente. Então, olha só. Ele pode perder dois elétrons? Não. Jamais. Quem está na família 16 perde. Ele tem que compartilhar ou receber. Ele pode perder seis elétrons? Piorou. Se perder seis elétrons, vai perder todos os elétrons que ele tem. Receber dois elétrons? Pode. Ele pode receber dois elétrons. Ele pode receber oito elétrons? Não. Ele pode receber apenas dois, porque somando seis mais dois vai dar exatamente oito elétrons. Então, ele pode receber dois elétrons, ligação iônica. Como eles podem compartilhar dois elétrons, ligação covalente. Por que, Rose? Me fala. Não entendi ainda por quê. Porque ele está na família 16 e todos os elementos da família 16 buscam a estabilidade. Como é que ele busca a estabilidade? Através das ligações químicas. Se for através da ligação iônica, ele pode receber dois elétrons, porque seis elétrons que ele tem na última camada, somado aos dois elétrons que ele ganhou, vai dar oito. Então, ele busca a estabilidade com oito elétrons. Tranquilo? Se for na ligação covalente, ele pode estabelecer duas ligações compartilhadas ali. Ele pode compartilhar dois pares de elétrons e receber o compartilhamento de dois pares de elétrons. Porque seis mais dois vai dar oito. Tranquilo? Então, vamos voltar aqui e vamos finalizar aqui com essa questão. Os átomos dos elementos A e B apresentam, respectivamente, dois elétrons. Então, A, dois. E o B, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Na camada de valência e quando combinam-se, origina-se um composto. Beleza. Olha só. Um está na família 2A e o outro está na família 16. Então, aqui está na família 2A e esse está na família 16. Então, eu sei que vai ser uma ligação iônica, porque a família 2A está presente. Então, se ele está na família 16, ele precisa ganhar mais quantos? Mais dois. Porque somando seis mais dois vai dar oito. Então, o A vai exatamente doar para o B os dois elétrons dele. E vai ser uma ligação o quê? Iônica, né? Uma ligação iônica, um composto iônico. E qual vai ser a fórmula? Uma letra A e uma letra B, que nós escrevemos aqui. E qual vai ser a ligação iônica? Por que, Rose? Não é a covalente. Porque nós temos a família 2A. Família 2A. 1A, 2A, 3A ou 13, perde elétrons. Família 15, 16 e 17 ganha elétrons. Então, só pode ser ligação iônica. Onde um ganha e o outro perde, um fica positivo, quem perde, e quem ganha fica negativo, que é um cátion. Um cátion e um ânion, né? Positivo cátion e o negativo ânion. Qual é a resposta correta? É a letra C. É um composto iônico e a fórmula é exatamente essa daqui. Simples, fácil e muito tranquilo. Ah, tem mais uma aqui ainda. Escreva a estrutura de Lewis e a fórmula estrutural dos seguintes compostos moleculares. Estrutura de Lewis é representando os elétrons. Então, tem que escrever as fórmulas estruturais para todos os... Então, vamos lá. Estrutura eletrônica. Qual seria a fórmula estrutural? Vou representar esses elétrons apenas com uma ligação. Um tracinho. O3, né? Aqui vai ter a dativa, né? A ligação dativa. SO2. Também aqui o SO2 vai ter que ter a ligação dativa. A gente ainda não viu. NO2 também vai ter que ter aí a ligação dativa e a gente não viu. E o HI, que é o hidrogênio e o iodo. O hidrogênio com 1, o iodo com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a gente vai compartilhar. E qual seria a fórmula? HI, com apenas uma única ligação. Deixe essas três aqui que nós faremos nas próximas aulas. Tá certo? E agora chegou a hora mais legal, que é a hora de vocês sentarem aí. Deixa eu ver o tempo aqui. Dá tempo ainda de vocês fazerem todas as anotações aí possíveis e correções possíveis na nossa lista de exercícios. Hoje, findamos com esse assunto. Ligação iônica, ligação covalente. Olha que nós fizemos muito treino sobre isso. Então, é interessante vocês fazerem aquela planilha que eu mostrei no início. E já deixar no caderno ou botar na parede, que é bem legal de se ter aí também. Para você entender o que é ligação covalente e ligação iônica. Então, todas as questões que aparecem aí nesses exercícios, é interessante você colocar por que é ligação iônica, por que é ligação covalente, por que aquele elemento faz uma ligação, por que aquele elemento faz duas ligações ou três ligações, o que é uma ligação dupla, o que é uma ligação simples, o que é uma ligação tripla, por que. Vocês já vão estar se preparando para o terceiro ano. Esse assunto que a gente está vendo aqui agora é assunto muito recorrente lá na terceira série do Ensino Médio. Tá bom? Ó, um beijo grande e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho